O que será que eles estão fazendo, Igor? O que ele está fazendo? Igor... O que? O que? O que? Ele jogou a Amy! Não é possível, Igor! E aí, galera, que beleza? Aqui é o Igor! E aqui é o Cid e nós somos os Pandas! Estamos aqui hoje com o Sonic, com a Amy, e como todo mundo sabe, o Tails desaparece! A gente está buscando o Tails! Ainda porque ele deixou os itens dele, né? Deixou os itens, não! Deixou, só que na verdade não querendo, né? Caiu no chão quando ele foi raptado! Mas você pode ajudar a encontrar ele! Isso mesmo! Temos aqui uma bússola para ajudar a encontrar as esmeraldas, mas ainda não sabemos a localização do Shadow, porque ele é muito forte! Então, ó, Sonic, antes de você lutar com o Shadow, eu acho melhor você treinar um pouco! Treina ali o parkour, vai fazendo os parkourzinhos ali, bora lá! Vá saltando aí, de um para o outro! Pula! Vá lá, vá pulando! Vá treinando um pouco aí! Isso! Isso mesmo! Boa! Amy, você também sabe fazer parkour, Amy? Vai lá, vai lá! Você não sabe, Amy! Não! Eu não acredito! Tem que aprender! Tem que aprender depois! Olha, fica olhando o Sonic como é que ele faz! Vamos lá, Sonic! Ensina lá! Ensina aí ao Igor, então! Ensina ao Igor! Vá lá, Igor! Vamos lá! Então, galera, o Sonic vai ensinar aqui, então, ao Igor um pouco o parkour! Vai, me ensina aí como que faz! Porque a gente precisa treinar um pouco para poder derrotar o Shadow! Ah, isso é fácil! Vocês nunca fazem nada! Vai, Igor! Assim? Cuidado, Igor! Eu não tenho ainda seguro de vida! Você viu que eu sempre comiço? Isso! Viu contra o Shadow? Ô, 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 Sonic! Você consegue pular daquele ali para aquele outro? Desse para esse! Consigo, consigo! Mas vai! Vai! Será que ele consegue? Qual que você consegue pular? Dá aquele dali de cima, olha! Para esse, para baixo! Olha, eu consigo, olha! É, eu acho que ele deve estar com preguiça! Ele perdeu contra o Shadow na última luta! Então, gente, deixa o like aí! Olha lá, Sonic! Ó, eu quero ver daquele ali para isso! Deixa eu ver se ele consegue! Será que o Sonic consegue? Será que ele consegue, gente? Comenta aí se vocês acham que o Sonic vai conseguir! Comenta aí se vocês acham que o Sonic vai conseguir! Será? Olha isso! Olha isso! Ele está se aquecendo! Está se preparando! Olha isso! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Olha só que distância! Agora você, Igor! Vai você para ver se você consegue! Não! Não! Será que o Igor vai conseguir também? Vou pegar uma distância um pouco! Será que você consegue, Igor? Sim! Ô, Igor! Cuidado, Igor! Oi! Igor! Igor, você foi até a metade, Igor! Mas já foi a metade do caminho! Na próxima, eu vou tentar... Ah, Igor, você é muito ruim mesmo! Sonic é bem melhor! Sim! Ó, e você consegue descer essa parte aqui bem rápido? Deixa eu ver quem consegue descer mais rápido dos dois! Ah, não vale! Não é assim, viu? Não, eu quero ver! Não, não vale! Isso é uma... Não, eu quero ver! Deixa eu descer aqui! Vamos descer, Hermi! O Boca, a gente fica só olhando, né, Hermi? O Boca, a gente descança aqui! Bora lá! Vou contar, viu? Vou botar aqui o cronômetro! Um! Dois! Três! E já! Bora lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Opa! Gente do céu! É porque eu demorei pra apertar aqui, mas ele demorou quatro segundos, o Sonic! Ah, você não vale? Ele é mais rápido que eu! Eu também deve ter que ir atrás! Quatro segundos! Não, eu quero mais nada! Bora um por um, então! Primeiro o Sonic e depois você! Bora separar do que é mais rápido! Bota a M pra rodar aí, vai! Ah, é! Não é justo, porque eu sou uma menina! É o isso! Então, vamos lá, então! Bora lá o Sonic de novo! Deixa eu, então... Fiz umas artrites e já tá batendo aqui! Ó, bora lá! Preparar! Primeiro o Sonic, depois vocês! Bora lá, gente! Quem será que vai ganhar dessa vez, então? Acho que o Sonic, né? Com certeza, Hermi? O Sonic é bem mais rápido! Um, dois, três e já! Olha isso! Ele ainda vem saltando, ele vem saltando! Pera aí! Foi uns quatro segundos, na verdade! Demorou um pouco pra parar! Agora, bora ver o Igor! Pera aí, viu, Igor! Ele foi quatro segundos! Um, dois, três e já! Quanto tempo, gente! Quanto tempo! Quanto tempo, gente! Ah! Ah, gente, foi muito parecido! Muito parecido? Foi o Sonic... Muito parecido! O Sonic ganhou por algum tempinho! Acho que o Sonic deve estar pegando um leve! Você não quer humilhar, né, Sonic? Que nada! O Sonic vai subir! Mais uma pegadeira de pizza! O Sonic... Bora, então! A última, então! Vamos lá, os dois de uma vez só! Vamos ver quem ganhou! Eu vou ter que ir pra casa do Dona ainda, se isso... Bom, os dois! Os dois de uma vez só! A subir! O Igor tá ficando mesmo e vai! Bora! Vamos lá! Até o final, os dois! Um! É o mesmo tempo! Calma! É, ao mesmo tempo! Calma! Um! Dois, três e já! Vai, vai, vai! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai? Ai! Foi quase! Não deu pra ver! Você conseguiu ver quem foi? Foi quase! Ai, meu Deus do céu! Me dá uma bolsa, Emy! Acho que é muito peso pra você, Emy! Não sei! Ai, você tá cansada já! Tanto fica olhando aqui, né? Ai, eles cantam! Ai, eles chegaram! Ai, então o Sonic venceu, né? E essa mesmo não foi tão diferente assim! Mas eu tenho quase a minha bolsa! Isso! Então, galera, comenta aí quem que vocês acham que foi o melhor! Então, bora lá, né? Vamos continuar, então, procurando aqui o Tails! Acho que já treinaram muito! Caso o Shadow apareça... Já estamos! Não sei o que era eu, que eu queria dizer o Igor! Não! Se o Shadow chegar, eu já tô morto! Você nem corre mais! Não! A gente vai ter que enfrentar o Shadow! Então, bora lá! Vamos se preparar, então, para procurar o Tails! Então, vamos lá, gente! Vamos procurar, então, o Tails! Onde será que tá o Tails? Oi, Emy! Onde eu... Emy? Cadê a Emy? 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 Cadê a Emy? Gente! Gente, aqui o Shadow! Olha isso! O Shadow pegou a Emy! Meu Deus, Igor! Igor! Olha isso! Eu não consigo passar aqui! E agora, Emy? Emy, vai lá, Sony! Que rápido! Rápido! Vai, Igor! Ai! Meu Deus, rápido! Meu Deus, ele pegou a Emy! Coitada da Emy! E agora? Coitada! Igor, segura agora essa bolsa aqui! Ai! 30 quilos! Pronto! Toma! Vem! Oi, Igor, não consigo! Vem! Vem! Vem, desce os pulos! Desce os pulos! Meu Deus, olha só isso! Ai, Jericórdia! Se nós estamos invadindo um lugar aqui! Oi, Igor, não treinei! Eu vou você, Igor! Escutou um grito! Vamos lá! Esqueci ela lá, não, foi? Não, que eu saiba, não! Vamos, Igor! Cadê a Bolsa? Tá com você? Tá comigo! Cadê eles? Viu que eu tô aqui? Viu que eu tô aqui? Viu que eu tô aqui? Para! Olha o pessoal! Viu que eu tô com a Bolsa lá? Me sobe aqui! Ei, me sobe aqui! Onde estará que eles estão? Eu não sei, era pra estar aqui! Correio de uma piscina! Uma piscina? Sonic! Encontrou? O Cheiro não conseguiu correr muito! O Cheiro tá levando ela pra lá! Uma piscina, mas... Levando pra lá pra onde? Não tô ali! Não conseguimos, não conseguimos! Não tô vendo nada! Mas por que será que ele pegou a M? Eu não entendi isso! Eu não entendi também! Será que é que é que é que é agora? O que é que ele tá tirando? Ele tá abaixado, Císio! Vamos lá, meu Deus, Císio! Vamos lá, Císio! Vamos lá, vamos lá! Corre, corre! Vai na frente, vai na frente! Vai, vai! Vai na frente, vai! Vai, vai na frente! Meu Deus do céu! Ai, eu achei que ele não tinha que fugir! Ela quer fugir! Coitada da Amy! Olha, ela tá se levando a Amy a pulso! Ela tá levando a Amy a pulso, gente! Vamos lá, vamos ajudar! Vamos! Você deu o Ligo, olha isso! Ligo! O quê? Que lugar é esse aqui, Igor? É uma fonte! Vai, fonte! Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Tem alguma coisa escrita ali! Peraí, é a quantidade das emeraldas do carro, se a gente botou as emeraldas em cada fonte, se a gente botou as emeraldas em cada fonte, se a gente botou alguma coisa de sacrifício ali! Galera, você consegue entender o que tem escrita ali? Ah, eu não entendo! É latim! Quem tá levando ela? Quem tá levando ela pra lá pro canto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, cara, cuidado! Vamos, vamos lá! Vamos, vem, vem! Vem, Sonic, vem, Sonic! Vamos lá, vamos lá! Vem, é muito cuidado, gente, muito cuidado! Muito, muito, muito cuidado! Vamos sumir devagarzinho! Por que ele tá bem ali? Tá aí? Creio! Parece que ele tá apaixonado por ela! Como assim? Deixa eu ver! Não sei! Eu acho que ele vai calar! Não, eu acho que ele não quer! Não, eu vou lá! Será que ele quer beijá-la? Não, cuidado, Sonic! Não, Sonic! Não, Sonic, calma, calma! Calma, calma, Sonic! Eu tenho que descobrir isso, Sonic! É o que ele quer! Vamos pra aqui, vamos pra essa... Vamos lá, vamos lá! Vamos pro lado, vamos pro lado! Pra aqui, pra aqui, pra aqui! Precisamos ver melhor! Eu nem sei quanto tempo a gente já tá aqui já! Olha só, Cisinho! Olha isso! O que será que ele tá querendo com ela? Eu não sei! Eles tão conversando! E ele tá fazendo a guarda dela também! Cuidado, cuidado! Ele tá procurando! Eu acho que o Chad deve ter se apaixonado pela Amy, só pode! Eu acho também, viu? Será que eles estão fazendo, Igor? O que ele tá fazendo? Igor! O quê? O quê? Ele viu a Amy! Não é possível isso! Ele viu a Amy! Ela quer bater nele agora, meu Deus! Sonic, vai lá! Sonic, vai lá! Vai atrás, vai atrás dele! Amy, Amy, você tá bem? Não! O que foi? Ele tá com vontade de vomitar? Que nojo! Caraca, ele foi atrás mesmo! Olha só! Eu não sei se ele tá aí, você viu o que ele fez! Olha só! Que luta! Vai, Sonic! Meu Deus do céu, olha aí! Bada! Eu quero ver o Sonic, ficou irritado! O que é isso? O Sonic ficou muito irritado, olha isso! Eita, caraca! Boa, Sonic! Boa! Eita, ele entrou no Sonic! Eita, caraca! O Sonic deve estar mais fraco agora! Caraca, a porra tá indo soltar ali, Cisinho! Olha isso! A porra tá com... Caraca, cuidado! Não esquece, não é o que ele fez! Não é o que o Sonic vem! Muito bom é isso aí, né, galera? É isso aí, deixa o like, meta de mil likes! E esse Shadow não paga! A gente tem que achar ainda o Tails, porque eu não sei se ele foi que ele escondeu o Tails! Se foi ele que pegou o Tails! Não sei se o Tails sumiu, desapareceu, se ele foi pego, não sei! Deixa aí o like, meta de mil likes! É isso aí! Sonic, vem, Sonic! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! E aí, galera! Com o Benzio que fala é o Igor! E o seguinte, nossa missão hoje vai ser buscar as esmeraldas do caos que estão faltando, que são apenas três, né? Já tem cinco! Faltam buscar três esmeraldas e também a gente precisa encontrar o Shadow! Sim, e deve estar por aqui esses esmeraldas! Espero que o Shadow também não esteja atrás das esmeraldas, né? Com certeza ele deve estar! Eu não sei se ele ainda tem conhecimento sobre as esmeraldas! Eu não sei o que foi que ele veio fazer nesse mundo! Não sabemos ainda qual o plano dele, então vamos ter que ter muito cuidado! Sonic, ó, confio em você! Agora que você está do bem, você tem que nos ajudar! A Amy também voltou a ser do bem, mas lembrando que essa porção só vai funcionar durante cinco dias! Você sabe que agora já temos mais três dias! Então, outra coisa que temos que fazer, Tejo, você tem que nos ajudar a criar uma porção definitiva! Que faça com que a Amy e o Sonic realmente fiquem do bem pra sempre! Porque se a gente não conseguir fazer isso, eles vão voltar a ser malvados! E vai ter três vilões, que vai ser o Shadow, o Sonic e a Amy! Ah, não! E aí vai ser muito contra a gente, viu? Sim, então temos que lutar contra o tempo, correr contra o tempo! Vamos lá, então! Vamos buscar a Esmeralda do Caos antes que o Shadow encontre! Já tem! Mostra aí! O quebrou a direção! Bora lá! Veja aí a bússola, então! Contando pra aquela direção do ar! Aquela direção! Vamos lá, então! Gente, temos que encontrar essa esmeralda! Galera, já deixa lá que aí, meta de mil likes! Vamos lá, Igor! Você já viu alguma esmeralda por aqui? Bora lá, Igor! Você tá encontrando alguma esmeralda? Eu tô tentando procurar, né? Veja no radar! O radar já mostra a direção! Tá apontando pra onde agora? Deixa eu ver aqui... Pra onde? Tá apontando pra cá! Pra cá? Sim! Essa direção aí! Vamos lá, só seguindo aqui o radar! Tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo, tá aqui... Aqui nessa árvore, tá por essa árvore! Onde será que deve ter essa esmeralda? Eu não sei! Deve estar ali, tá mostrando, o radar tá mostrando que tá por ali! Deve ter alguma coisa de baixo! Eu não sei, temos que encontrar, tá em algum lugar por aqui! Bora lá, acredita em encontra! Vamos lá, vamos lá! A esmeralda tá por aqui em algum lugar! Cheio! Vamos lá, Sonic! Procura aí, Sonic! Ou você encontra! Sonic! Calma, calma, calma! Sonic tá procurando! Todo mundo tá procurando, mas eu não tô vendo ainda essa esmeralda! Sonic, encontrou alguma coisa aí? Foi! Deixa eu cair alguma coisa? Só! Foi! O que foi, velho? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Encontramos! Aqui! Encontramos a esmeralda! Já conseguimos! Muito boa! Faltam agora... A gente tem as cinco! Já encontrou mais essas seis! Então faltam... O que foi? O que foi isso? Ele pegou o bebê Sonic! Eu não acredito nisso! Vai, Sonic! Sonic! Meu Deus do céu! E... Esmeralda! E agora? Não vai conseguir alcançar! Cadê a esmeralda? Aqui! Ah, ainda bem! Pelo menos isso ficou com a gente! Não, ainda bem! Se o bebê Sonic foi embora, foi rapidamente assim, ainda bem! Não, ainda bem! Porque não poderia ser pior! Não podemos tudo! É, se não... Mas pelo menos deveria ser a esmeralda e não ele! Poderia ser pior! Poderiam ser pior! Vai pra cá, vai pra essa parte aqui, todo mundo! Ó, o seguinte, Sonic, a gente tem que bolar agora um plano! Vocês não conseguiam! Não! Eu acho que o Shadow tá fazendo alguma... Você tem que treinar mais, Sonic! Ele tá muito lento! Sonic, você tá comendo demais hambúrgueres! Você tem que parar de comer hambúrgueres, frituras, pastéis... Só, só besteira! Só comendo besteira! Olha a barriga dele! Olha a barriga de bosta dele! Olha a barriga dele! Emy, acabou é com ele, Emy! Meu Deus! Gente, olha! Quer dizer, falar dos meus fatos do virais? Ah, você tá comendo muito, Sonic! Ó! Meu Deus! Então, vamos lá, gente! Vamos procurar! Ele tá naquela direção, né? Se ele tá naquela direção, então vamos continuar seguindo! Vamos pra aqui, vamos pra aqui! Vamos! Ô, Tails, usa aí, então, sua inteligência! Você é muito inteligente! Você tem algum equipamento, alguma coisa aí que você possa nos dar, sei lá, pra tentar localizar ele, o Shadow? Eu acho que... Não sei! Ele é muito forte, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Não tem nada! Ah, é bom usar isso! Não, isso aqui é bom, porque se ele aparecer, a gente pode usar aquela arma do Tails! Segura aí, Igor! Você acha que ele vai aparecer de novo, depois que já tem roubado um de nós? Eu não sei! Vamos lá, vamos continuar procurando ele, então! Ele foi nessa direção... Ih, já segura! Vamos continuar seguindo, então! Já tá carregado! Já tá carregado, já tá com tranquilizante! Cuidado, Igor, só tem esse! Cuidado, temos que procurar com muita calma ele! Bebê Sonic! Sonic! Onde será que ele está? O Sonic! O Sonic! Acho que desse jeito que a gente tá procurando, a gente não encontra ele nunca aí! A gente tá andando tão devagarzinho, que o Bebê Sonic, acho que o Shadow já deve estar levado ele pro Japão! Vamos aproveitar! Corre, Sonic! Vai, Sonic! Corre, sua velocidade! Vamos lá, gente! Ele deve estar por aqui, em algum lugar! Bebê Sonic! Bebê Sonic! Vamos lá pro Japão! Bebê Sonic! Olha, você encontra algum pelo do Shadow aí no chão! Pelo do Shadow? Sim! Veja se você encontra alguma coisa! É muito difícil, porque ele é preto, não é aí aqui! Não, mas temos que encontrar! Temos que encontrar! Onde será que tá ele? Tem que ter preto! Peraí, tem algumas pegadas ali! Oi, do vídeo! O que é oi? Oi! Oi! É armadilhas! Armadilhas! Cuidado, cuidado, gente! Onde é que tem armadilhas? Cuidado! Ele deve estar por aqui, em algum lugar! Aqui um panto, não é? Pode ir com crocodilos aqui! Pode ir jacaré! Jacaré! Cuidado, cuidado! Onde será que tá o Bebê Sonic? Foi! Você encontrou alguma coisa aí? O que? Uma bola preta! Cuidado! Toda preta! Pode tirar alguma coisa do Shadow! Cuidado! Pode ser alguma coisa do Shadow! Olha isso! Será? Sei lá! Mas será que tem alguma coisa lá dentro daquela bola? Alguma pista? Você acha que não! Ah, eu não sei, viu? Vamos lá! Ô, Amy! Olha, segura bem essa marreta aí! Porque se o Shadow aparecer... Bora! Estamos em 5 aqui! Não é possível que o Shadow vai ganhando a gente! Onde é que tá a bússola? O que foi? O que? O que é que vocês estão vendo? Encontraram alguma pista! O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo? Não, acho que não! Esse daí é muito pequeno para o Shadow esconder! Mas vamos lá! Temos que procurar, então, agora o... O bebê... Gente, gente, gente! Vou tentar... Vou tentar ver se... Silêncio, silêncio! Debaixo da ponte! Debaixo da ponte! Eu não sei! Sonic! Sonic, vem pra cá! Vem pra cá! Eu tô cá subir pra ver se... Ele não viu ainda o Sonic! Não viu! Se eu tô com a água aqui, gostei! Será que o Shadow viu a gente? Ele deve estar vendo a gente! Calma, calma! Fijam que vocês não estão... Que a gente não tá vendo ele! Não, cuidado! Fijam que vocês não estão vendo o Shadow! Vamos... Onde será que tá... É... Onde é que tá o bebê Sonic? Bebê Sonic! Bebê Sonic! Vamos pra cá! Vamos procurar aqui, ó! Aqui na frente! Aqui no frente! Onde será que tá o bebê Sonic? Pronto, pronto! Seguinte, eu acho que o Shadow ainda não percebeu que a gente viu que ele está ali E a gente pode ir por trás ali da ponte e pegar ele! Isso mesmo! Vamos lá, então! Cadê o Sonic? O Sonic não viu! Ah, deixa o Sonic pra lá! O Sonic tá se achando um macaco, olha! O Sonic tá se achando um tazã! Vamo por aí que eu vou distrair o Shadow! Vamo por trás, vamo por trás! Ele vai sair correndo! Calma, Sonic! A gente vai elaborar um plano pra pegar o Shadow! Fica aí! Vamo lá! Ih, sujeito, tomara que possui o nosso plano, olha aí! Já desceu o corrido, né? Como assim? Ele correu! Ele correu! Ele é muito rápido! Ele desviou do tiro, Igor! Ele é muito rápido, né, Silvio? Rapaz, ele é muito rápido! Tá mais rápido que o Sonic! Como assim? Eu acho que ele tá usando alguma coisa! Ele fez alguma coisa no bebê Sonic? Eu tô com o Sonic! Ele tá meio tonto! Olha a cabeça, a cabeça! Cuidado! Cuidado! Então, galera, é isso aí! Deixa o like, meta de mil likes! Se inscreve no canal! Botãozinho vermelho aí, se inscreve! Botãozinho vermelho! E aperta aí no botãozinho vermelho aí embaixo! Isso mesmo! Então, vamos embora, Sonic! Sai daí! Vamos! É isso aí, então! Até o próximo vídeo! Vamos continuar procurando o Shadow! Falou! Olha só isso! Eles estão lutando! Meu Deus do céu! Vem pra cá! Vamos ver daqui de cima! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Olha isso! Vai lá, Tails! Vai, Tails! Vai! Vai, Tails! E os três vão ajudar o Sonic! Vai, Bruno! Isso! Boa! Vai! Essa é a oportunidade que a gente tem de pegar o Shadow! Olha isso! Olha isso! Você viu isso? O Shadow tá muito, muito forte! Ele tá muito forte! Mas ele não tá muito sozinho contra os dois! Ele não tá muito, não! Olha isso! Eu acho que ele vai escapar agora! O Shadow tá indo embora! O Shadow tá indo embora! O Shadow tá indo embora! Olha isso! O Shadow tá indo embora! Ele tá indo embora! Ele tá correndo! Ele tá correndo! Ele tá indo embora! Pega a arma! Pega a arma dele! Sonic, volta! Pega a arma! Aproveita que ele tá indo embora! Pega ali a arma! Pega! Gente, o Presto não esperava o Shadow apareceu do nada! Deixa eu ver! Deixa eu ver, Igor! Pelo menos conseguimos pegar a arma dele! Mas o que você sabe que ele queria? Ele tava falando de invadir a casa de novo! Ainda bem, você só não tá aqui dentro! Olha só isso! Não tem coisa não, cara! Tá aqui da arma dele! Tem lapidez, punho! Meu Deus do céu! Gente, deixa o like aí! Meta de mil likes! Se inscreve no canal! E seguir! A gente tem que elaborar algum plano pra capturar ele então! Vamos seguir ele! Onde será que ele tá? Ele tá ali, tá ali! O que ele tá planejando fazer? Eu não sei! Cuidado! Vamos seguir ele! Ele tá planejando alguma coisa! Tá cansado! Ai, vem na frente! Vem na frente! Fica calmo! Ele na frente! Vai! Cuidado! Vamos seguir ele! Ai, cuidado! Você é medroso! Eu vou na frente com o meu... Então vai! Vai na frente, Tails! Olha isso! Onde será que ele tá indo? Cuidado! Cuidado! Um devagar! Um com calma! Cuidado! Ele pode estar aborando alguma coisa! Ai, cuidado! Cuidado! Olha isso! O que vocês acham que ele tá elaborando, Sonic? Ei, Sonic! Ele pode estar pedindo pedir uma ajuda, hein? Será? Procurando alguém, tá ligado! Ele tá pedindo um iPhone! Será? Será que ele vai... Será que ele vai querer invocar alguém? Parece que ele tá... Não sei! Vamos lá, não tomar as peças! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Não sei! Uma... Pera aí! Invocar alguém? Ele não tem anel! Será que ele pega um anel seu quando tá voltando com ele? Ele não tem anel seu quando tá voltando com você! Ele deve ter pego! Será que ele roubou o anel da gente? Que nujo! Será que é aquele que bebeu água aqui? Ele pegou aí! Ou é mijo? Será que ele mijava aí? Não, não sei! Não quero nem saber! Será que ele roubou a moeda, pô? Será? Eu tenho certeza que ele roubou a moeda! Você é? Ai, não! Não, é minha arma! Eu tenho certeza que ele roubou! Não tá aí, não! Tá vendo? Ele pegou! Ele tava querendo lutar contra o texto pra pegar! Bora lá, bora seguir! Acho que ele vai invocar alguém naquele túnel! Vem, vem, vem gente, vem! Ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá, vamos seguir ele! Vamos, vamos, Igor, vem! Cuidado, segue ele! Vamos, vamos! Ele tá ali detrás do carro! Acho que é agora, olha! Ele vai invocar alguém! Ele vai invocar alguém agora? Vai! Ele tá ali detrás do carro! Vamos, vamos seguir ele, vamos! Gente, já deixa o like aí, mas é de mil likes! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, gente! Se inscreve! Vamos, vamos, vamos! Onde será que ele tá indo? Ele tá escondido! Ele tá escondido? Escondido! Ele tá achando que ele não tá vendo ele! Bora, bora seguir ele! Ele vai invocar alguém, eu acho! Bora lá, cuidado! Tenha muita calma! Se abaixa, se abaixa! De pra cá! Então chegou o momento agora, ele vai invocar! Ele vai invocar agora! Ele vai jogar moeda, eu acho, agora pra invocar! Ele vai jogar moeda, ele vai jogar moeda! Olha isso, ele tá se preparando! Ele pegou! Ele vai jogar, vai jogar! Ele jogou! Deixa eu ver, ele jogou pra aquele lado! Meu Deus! Que é aquela? Meu Deus! Ela é muito charmosa! Vocês estão lindos! Tá lindando? Não! Não, o que é aquela? É a Rouge! A Rouge! Rouge! É a minha namorada! Opa! É a minha namorada! Espera aí, ela já namorou com o Sonic? Eu não sabia disso! Vamos lá, vamos seguir ela! Vamos seguir ela! O que você escolheu com ela? O que você escolheu com ela? E ela é o que? É do mal? Eu não sei! Vamos seguir ela! Vamos! Olha lá! Uma coisa! O que? Rouge em francês é vermelho! Sério? É! Gosta! Caribe! É muito curto, velho! Olha isso! Eles estão indo juntos ali! Vamos seguir eles! Vamos! Vamos, Igor! Cuidado! Vamos! 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 Vamos, gente! Vamos seguir eles! Gente! Eu não acredito! Uma personagem nova apareceu aqui! Então, a Rouge! Ela é muito bonita! Você viu! Mas é do mal! Está fechando! Vamos! Eu estou chegando! Vamos! Vamos seguir eles! Cuidado! Cuidado! Olha isso! Ele está ali! Os dois se encontraram! Olha isso! Você viu isso! Será que ela é uma ninja? Você viu o péssimo! Você viu! Vamos seguir ela! Vamos seguir ela! Eu vou correndo! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Estamos indo juntos! Vamos! Vamos! Estamos indo juntos! Ah! Que está mais quente! Pelo menos! Olha isso! Qual será o plano deles? Eu não sei, Zizinho! Mas eu acho que nada vai ser bom! Porque eles são os vilões do mal! Vamos lá! Vamos seguir eles! Vamos! Eu estou com a arma do Shadow até agora! É! Eu vou! Eu vou! Vamos tentar escutar! Vamos tentar escutar! O que eles querem fazer! Cadê? Eles sumiram! Eles apareceram! Vamos lá! Vamos atrás deles! Vamos! Gente! Deixa o like aí! O que eu não esperava a Rouge já apareceu! Olha isso! Lembrando que ela é uma vampira, né? Ela é uma mocega! É sim! Será que eles foram lá para o apartamento? Eu não sei! Vamos lá! Mas será que está eles? Será que ela consegue voar? Consegue! Eles não anunciaram! Eu não sei! Você voar! Você viu a coisa aqui! Eu não vou lá! Eu não vou lá! Mas quem tem eu não consegue! Eu não tenho que ir na prata com ela! Eu não vá, mas não! Cadê eles? Eles desapareceram! Galera, se vocês estão vendo eles, comenta aí! Vocês estão vendo eles! Cadê eles? Eles apareceram! Oi, você viu eles! Será que eles estão nas escadas? Eles estão no chão de sumiço! Vamos nas escadas! Ele deve estar por aqui em algum lugar! Vamos nas escadas! Será que eles estão planejando? Olha isso! Você viu? Você viu! Você viu! Está passando ali! Correndo! Vamos! 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 Ela está ali! Eu não sei o que ela está fazendo ali! Eu não contigo! Sério! Acabou? Não! Não! Gente! Quantos! 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 Vem! Eu vi tudo! Eu vi tudo! Cadê eles? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Ele estava planejando sequestrar a Amy! Ai, querida! Eu não tenho ideia! Ela ficou sabendo que a Amy está namorando com você! Agora disse que não quer saber disso! Poxa! Ela está com ciúmes! Cuidado! 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 Ela descobriu! Será que ela veio com esse mundo através do Sonic? E ela quer o Sonic de volta? Isso! Isso! Vamos! Vamos! Que cheirocuo está nos palmas! Há! Meu Deus! Ele é isso! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, rápido, vamos subir, rápido, meu Deus, que bagunça. Igor, Igor, sai daqui, Igor, vamos subir, vem, 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 ó Igor, abre aqui o elevador, rápido. Vai pra cá, Sonic, Tails, a chave, Igor. Rápido, vamos subir, vamos subir. Rápido, Tails. Vai, vai, Igor, vai, vai. Jogo, rápido, chegou, entra, entra. Galera, é isso aí, deixa o like, mas é de mil likes Por isso a gente não esperava Até o próximo vídeo, falou! E aí, galera, o que eu consigo falar é o Cisio Eu estou aqui com o Igor Com a Amy Com o Tails, com o Bebê Sonic Com o Sonic E hoje vamos encontrar mais Esmeralda do Caos Antes que o Shadow apareça novamente E que eu não roubo nenhuma, né? Isso mesmo, porque da última vez ele pegou o Bebê Sonic Levou o Bebê Sonic, sorte que a gente conseguiu recuperá-lo Então vamos lá, vamos encontrar Mais um Esmeralda do Caos Já deixa o like aí, meta de mil likes Ô, Tails, você trouxe o que hoje De equipamento para a gente? Trouxe a minha arma Olha isso! E a bússola Boa! Então é o seguinte, dá a bússola aí para o Igor E você fica com a sua arma aí Que é o seu estilingue, deixa eu ver o seu estilingue aqui Olha isso, o estilingue do Tails Que força isso? É mesmo, olha isso! É mesmo, olha a cara dele O nariz A boca Fique de lado Fique de lado, Tails Do lado Do ladinho assim Olha a pefinho Olha isso! Olha a bochecha, olha! Igualzinho a bochecha, a orelha Você parece um cachorrinho Olha isso! Vamos lá, olha o outro aqui Parece o que? Um pescador, quer pescar Isso aí não vale de pescar, não é o bebê? Está fazendo A peça já deu o leite dele Ele está muito afobado Vamos lá, vamos procurar a primeira esmeralda Cadê a bússola? Ô, Igor, está com você a bússola? A sua mãe está muito longe Eu não sei, deixa eu ver Está em qual direção Precisamos encontrar logo a outra esmeralda Está apontando para aquela direção Para ali? Sim, para lá Olha Vamos lá, vamos pegar a outra bússola então, gente Vamos! Uh, vai lá, estamos perto Lembrando que a gente já está com seis esmeraldas Essa é a última A última? Sim Oi Eu tenho medo que esteja por aqui Pela água Será que está na água a outra esmeralda? É, o bebê sonico está mal buscando Cuidado, o bebê sonico está mal olhando Está ficando ali tudo, o bebê sonico Cuidado, o bebê sonico Cuidado, o bebê sonico Para não cair ali Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vamos lá Vamos buscar então a outra esmeralda O sonico vai É mesmo Vai por ali, sonico Em, em, procura ali naquela parte E Igor fica aqui procurando nesse lago O terço fica procurando nesse outro aqui Nesse outro lago Vamos sair para aqui A gente encontra essa esmeralda Como é a coisa essa esmeralda? Se for ter os parentes, vai ser o... Eu não sei O bebê sonico vai com seu pai ali, ó Vai lá com o Sonic Procurando para aquela parte Quem achar a esmeralda Dá um grito Bora lá então Cada que procurando aqui em uma parte Eu vou procurar com o Tails aqui Vamos, Tails Me ajuda a procurar aqui Foi Foi que barulhos esquisitos são esses? Será que é o Shadow? Será? Vamos ter que buscar essa esmeralda O mais rápido possível Antes que o Shadow apareça Cuidado Que foda? Acho que eles encontraram Ó, Amy Vamos lá Encontraram Acho que eles encontraram outra esmeralda Olha isso Vamos lá Onde que está a outra? Olha, com a bússola Consegui encontrar Consegui encontrar a outra Ele é um gênio Ele é muito bom Tira aí, tira ela Calma, deixa eu me tirar Olha isso Tira Vai, vai, Sônico E vai a última esmeralda Vai, vai, vai É um edifício Boa Conseguiu a última esmeralda Finalmente Vamos falar aí, irmão Sábio Vamos mostrar pra eles Todas as esmeraldas Temos todas agora Ó, agora temos que criar Esmeralda mestre Mestra, né? Esmeralda mestre Eu escutei Deve ser o Shadow Vamos o mais rápido possível Ó, peraí, peraí Pega todas as outras esmeraldas Deixa eu ver aqui só a bolsa, Tails Deixa eu ver Ai, gente, é agora Ajuda aí, Igor Ele, pega aí a bolsa Pronto, abre aí Vamos lá Vamos pegar todas as esmeraldas agora Pra criar a esmeralda mestra Vamos lá Pega, pega aí todas as outras esmeraldas, Igor Deve estar por aí em algum lugar Vai, tira tudo Despeja tudo aí em cima do banco Fica mais fácil Vai, bora Despeja, despeja Eita, quanto item você tem, viu, Tails Bora lá Cadê a esmeralda? Não despeja não, não despeja não Tem uma bomba aqui que pode explodir Cadê? Cadê as esmeraldas? Cadê as outras esmeraldas? Tem até uma barata aqui dentro Que, Tails? Eu falei pra você que não era pra comer barata, Tails Ah, eu gostei Tails, ai, meu Deus É, acho que tem esse... Tem demais, não tem esmeralda nenhum aqui Não, peraí, cadê as esmeraldas, gente? Não tem esmeralda nenhum Não, Cílio Tu tens a certeza que não guardaste nenhuma no bolso? Não, não é possível Encontra aí, encontra aí Procura direito Procura Procura na bolsa direito Procura Não é possível isso, gente? Era pra estar tudo aqui Procura, procura Deve estar aí dentro Não tem nada Não tem nada Ah, não, cadê as outras esmeraldas? A gente só faltava essa Pra completar as sete Será que foi o Shadow que roubou? Será que foi ele? Guarda, guarda tudo aí Guarda tudo na bolsa Vamos atrás do Shadow Vamos atrás dele Ele ia ser ocupado Gente Eu escutei algum barulho Vindo dali, daquela direção Olha lá Eu tô ouvindo, tô ouvindo a cabeça ali Eu tô ouvindo Vou dar um zoom Vou dar um zoom Olha isso É ele É o Shadow Ele tá nos observando Ele vai atrás dele? Vamos, vamos Pegou todos os itens? Vou pegar o... Pegou tudo, vamos Vamos atrás do Shadow Ah, não Tu sem acreditar nisso, gente Pega tudo Pega tudo Vamos Pega tudo Sonic, vai na frente, Sonic Vai correndo, Sonic Vai na frente Vai, Sonic Vai na frente Vamos, gente O Sonic foi na frente Tomara Tomara que o Sonic consiga pegar as esmeraldas Ele foi na frente E aí E aí E aí E aí Onde será que está o Shadow, gente? Temos que encontrar ele. Para ele, o Sonic. O Sonic que encontrou. O Sonic que encontrou ele. Eu não sei. Estão os dois ali. Olha isso. Caramba. Olha isso. O Sonic vs o Nankos. Quem será que vai ganhar? Quem será? Quem será? Quem será que vai vencer? O Tails está dançando para quem? Para o Sonic, né? Todo mundo. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Quem será que vai ganhar? Isso, caramba. A luta está muito épica. E agora? É melhor a gente ir lá embaixo. Vamos ver de perto. Rápido. Gente do céu. Eu estou sem acreditar. Que luta foi essa? Olha isso. Vamos lá. Vamos ajudar o Sonic. O Sonic deve estar machucado. Meu Deus. Vamos ajudar o Sonic. Cadê o Shadow? O Shadow desapareceu. Já foi embora. Já foi embora. Olha isso. Olha isso. O filho está chorando. Olha isso. Olha. Ele está chorando. Não chore. Calma, calma. O seu pai está ferido. Está tendo, mas ele está bem. Vamos lá. A gente ajuda ele, Tails. Meu Deus. Está vendo o Sonic. Você não está querido. Então, galera. É isso aí. Vamos agora ter que cuidar do Sonic. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Tchau, gente. Tchau. Vamos embora. Vamos. Falou. E aí, galera. Que beleza que fala? É o Igor. E aqui é o Sis. Nós somos os Pandas. E galera, é o seguinte. Olha só que a gente acabou de colocar no chão. O óculos do Tails. Será que aconteceu alguma coisa com ele, gente? Não, pessoal. Eu espero que não sirve. Porque esse negócio aqui no show, ele não tem isso para nada na vida. Olha isso. E não larga isso mesmo. Cheira aí, Sonic. O seu... Você tem uma patoia muito boa. Você faz o patoia. E acho que é pra lá. É pra lá? Não, mas quem pegou isso? Além do Tails. Se você não perde mais alguém aí, o cheiro foi doce lá. Não sei. Vamos tomar uma linda. Uma menina. Uma menina? Uma menina? Uma menina. Cheiro de... Cheiro de isso. O Tails tem uma namorada. O Tails tem uma namorada. Shadow? O cheiro do Shadow? O cara foi do namorado pra Shadow? Shadow? O cheiro do Shadow? É porque tem vários cheiros aí. Tem vários perfumes. Uma Amy. Mas que tiro esse negócio, então? Eu não tiro isso. Tá capando, vamos lá. Não sei. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Cheirou mal isso. Gente, gente, gente. Olha isso. Ele tá ali. Ele tá dando alguma coisa ali pro... Ele tá dando alguma coisa. Ele tá dando alguma coisa ali pra Amy. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Olha isso. Vida a céu. Será que esses os seus são bem malvados? Olha isso, a poção. Olha a poção. A poção vermelha. Não, calma, calma. Calma, volta, volta. Eu acho que já é tarde. Ele já deu a poção. Então, provavelmente, o Teio e o Amy vão ficar malvados. Aí precisa fazer algum percação. Tem que desbolar algum plano. Tem que desbolar algum plano. Vamos entrar aqui, rápido. Entra. Entra aí. Aqui tá mais seguro. Silêncio. Foi. Eu acho que o Teio estava preparando uma poção. O Teio estava preparando uma poção, eu lembro. Eu pedi ele pra preparar uma poção. É um antigo pra pessoa poder virar do bem. Mas foi antes disso acontecer. Será que ele chegou a preparar? Será que foi ele que estava preparando isso? Sim, igual eu falei com ele. Mas será que a gente conseguiu preparar a poção a tempo? Tem uma poção aqui. Deixa eu ver. Essa mesma é a poção que faz com que... Mas será que tá completa? Eu acho que tá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, meu amigo. Vai, veja aí. Ele colocou todos os ingredientes ali dentro. Vamos reparar que por enquanto isso eu vou observar ele. Fica aí que eu vou observar isso por enquanto. Fica olhando aí. Deixa eu ver aqui eles. Olha isso. Gente do céu. Será que funcionou? Eles ainda estão deitados lá. Acho que eles vão ficar malvados daqui a pouco. Daqui a pouco volta. É o tempo que a gente tem pra poder fazer a poção. Ai. Vamos lá. Eles ainda estão desmaiados. O Teio e a Amy. Desmaiados. Sim, eles ainda não ficaram do bem ainda. Eles fizeram... Essa aqui é a poção do amor. Não é essa. É a poção de ficar... Ficar do bem... Acho que já parou, Igor. Você pode ser aquela poção mesmo. Você pode ser aquela poção. Eu lembro pra quem? Tá com quem a poção? Tá aqui? Tá aqui. Pronto. Então vamos lá. Vamos tentar descobrir o que aconteceu com eles. Vamos. Vamos. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Eles estavam desmaiados. É, Sonic. Cuidado, Sonic. Vamos. Deixa eu ver como é que eles estão agora. Cuidado. Cuidado. Olha, o Sonic... O Deus são muito malvados já. A Amy também. A Amy também. O que pode ser com a Amy? A Amy também é esquisita. Eu não sei. Cuidado. Eles estão conversando alguma coisa. Acho que eles estão planejando pegar a desmaiada do caos. São três vilões agora. Não é possível. Tá três versus... Meu Deus, ainda tá mais frio. Tá três versus três. Olha só. Se esconde, se esconde. Vamos pra cozinha. Não, se esconde. Aqui embaixo da mesa. Se esconde. Rápido. Se esconde. Rápido. Vai, se esconde. Se esconde. Se esconde. Ai. Ai, cara. Isso. Eles passaram direto. Estamos procurando. Eles foram lá... Eles foram pra cozinha. Mas é sorte que eu tô com a poção aqui. Não. 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 Vamos pro quarto agora. Quando a gente tiver desprevenido, a gente tenta... Quando eles forem dormir, a gente tenta dar a poção de volta. Ai, parece que é um velho. Ai, é difícil. Vai, levanta. Rápido. Ai, eles estão voltando. Eles estão voltando. Aqui. Se esconde. Esse homem que você se escondeu ali. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Vai esconder. E aí, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Eu vou me esconder aqui bem embaixo. Ai. Caramba, gente. O que é isso? Estamos procurando. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele está bem aqui. Ai, gente, tem alguma coisa que eu estou pondo em mim. Ele está bem escondido. Ai, que ferido de chulé. Ai, ai, meu Deus do céu. Tiso, Tiso. Está me puxando. Tiso, me ajuda. Tiso. Tiso, você está me levando. Eu que não vou ajudar ele. Senão eles vão me pegar também. Pelo menos ele se viu de cobaia, o Igor. Acho que eles estão levando o Igor para a cozinha. Ai, agora eu tenho que falar com o Sonic. Ai, Sonic. Sonic, pode sair. Pode sair, Sonic. Ai. Eles pegaram o Igor. Pegaram o quê? Pegaram o Igor. O Igor ficou bem ali. Escondido ali. Coitado. Ele foi pego. Ele foi pego. Mas eu não me importei. Ele ficou gritando meu nome. Císio, Císio, Císio. Mas eu fingi que nem conhecia. Eu fiquei escondido ali debaixo da coberta. Ele ficou desesperado. Ela estava falando. Císio, Císio. Eu nem fingi que conhecia. Deixei levar. Porque senão eles iam me pegar também. Aí eu fiquei ali escondido. Mas... Acho que eles estão na cozinha. Mas a gente... É. Então... É óbvio que... Sim. Olha lá. Estou escutando sosserros. Sossorros. Eu estou mal. Mas ele veio muito feio. Olha isso. Não. 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 Não sei. Cuidado com o Igor. Císio, Císio. Ciso. Eu não estou nem aqui. Eu estou fome, Nicky. Olha o Sonic. Me ajuda. Me ajuda. Você vai distrair eles. Isso aqui é mais rápido. Mas eu vou lá. É. Você vai lá. Você distrair eles assim. E corre para lá. Para o quarto de novo. Enquanto isso. Eu vou lá e dou a poção para o Tails. Tá? Vá, vá. Tudo certo. Pronto. Ai, gente. Será que ele está acontecendo? Obrigada por sua onda aqui. Vai. Tails, Tails. Tails, Tails. Pronto. Ai, agora eu vou desmaiar. Pronto. Não, eu vou estar desmaiando. Eu vou voltar ao normal daqui a pouco. Deixa eu ir. Vamos agora para o... Ai, me cuidado com vocês que estão vendo. Ai, não, eu estou... Eu nem sabia eu ter desmaiado. Ah, não. Agora eu vou dar a poção para ela. Ai, eu vou desmaiar também. Pronto. Ai, pegamos dois, Igor. Dois caiu. Ai, o Shadow agora. Ai, o Shadow agora. Ai, o... Cadê o Sonic? Será que ele fez com o Sonic? Eles estão botando no ar, não. Acho que o Shadow agora vai embora. Vamos desistir. O Igor, eu estou desmaiando. O Igor, eu acho. Seu. Ele foi embora. O Shadow foi embora. Ele foi embora. Os gatos foram da minha irmã. Ai, ele está voltando ao normal. O Deus também. Então, galera. Pessoal. É isso aí. Você só confira se eles voltaram ao normal. Vou conferir lá. Eles estão botando, Igor. Estão bem? Estão bem? Já. O Deus, a Amy. Aos poucos, eles estão botando ao normal. Agora vamos ver onde está o Sonic. O Sonic, cuidado, gente. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Cuidado. Isso daqui não fala para eles. Toma. 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 Deita aí por enquanto. Toma. Pronto. Vamos. Cuidado. Sonic. Sonic. Cadê o Sonic? Igor, Igor. Calma aí. Não faça bagunça. O Shadow vai aparecer. Mas cadê o Shadow? Calma, Igor. Cadê o Shadow? O Shadow, eu acho que foi embora já. Foi embora. Sonic, você está muito fraco. Ultimamente, você está levando muito a sua do Shadow. Tem que treinar mais. Vocês também não ajudam. Mas não tem o poder. Você que tem. Eu não consigo lutar contra o Shadow. Você é poderoso. Mas, Igor, sabe o que é isso? Você está comendo muito hambúrguer. Mas vocês também não treinam. Ah, mas não adianta. Nós temos fracas, somos humanos. Você que é o... Igor, a partir de hoje, não é para dar mais hambúrguer para o Sonic. Vamos dar só para salada. Só vai comer verduras, patata, ovo. Galera, vamos... Vocês querem muito fora. Sim. Com muita hashtag verduras para ganhar um coraçãozinho. Que comer salado e verdura fica fofo. Não fica assim fraco. E aí, então vocês dois também têm que comer. Vocês todos têm que comer. Sim, você vai comer também, mas você também. Você está muito fraco. Então é isso aí. E eu prefiro comer sushi. É, também é bom. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. E falou... E aí, galera, tudo beleza? Fala, é Igor. E aqui é o Cis. Nós somos os Pandas. E galera, hoje vamos fazer um desafio muito bacana. Que é? Então vamos... O quê, Tails? Vamos não. Vamos não. Até na hora de dormir. Na hora de dormir. Cis, discípulo, não pode escutar um chuvinho. Vé, né? Que horas é, Igor? Três horas da manhã já é? Meu Deus, filho. Olha só. Vai dar 12 horas da noite. Meu Deus, dá meia-noite. Já? É 11h54. Meu Deus do céu, será? É, gente. Então, galera... É, porque a gente perdeu a noção do tempo, né? Mas tem que gravar o vídeo, senão a galera vai ficar sem vídeo. E aí, galera? Vamos fazer um... Vamos rapidinho. Olha, isso aqui já caiu no sono ali. Já está roncando até. Já nem estou, mas estou tentando, né? Meu Deus. Você não faz um barulho. Ah, eu estou muito preguiçoso. Preguiçoso demais. Sem sono. É, eu estou sonhando aqui. Olha o outro, só brincando ali também. O outro agora brincando no carrinho. Teres, vamos você então, Teres. Você que está sem sono. Vamos você que está sem sono, então, já dá para gravar com a gente. Eu estou brincando agora. Não, eu estou cansado. Você está vindo que está com energia aí. É, boa. Eu brinco com você de carrinho. Não quero, não. Não, bora, Sonic. Você me dá um carrinho novo. Não, eu brinco com você. Então, não. Olha, eu aguardo os carrinhos. Vai dormir também, então. Não, eu quero os carrinhos. Vai dormir, vamos lá também. Vamos dormir também. Vamos dormir também. Ah, ninguém quer gravar. Ah, então vamos lá. Vamos dormir. Pagar a luz. Pagar a luz. Pronto, tchau. Então, até amanhã. Amanhã a gente grava. Tchau. 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 Oi, Igor, Igor. Ah, Fidelio, oi. Eu acho que nem melhor a gente dormir agora, não. Por que não sei se tá tão bom? Eu tô com pressentimento que eles tão mentindo. Eles não vão dormir coisa nenhuma. Eu acho que eles vão ir pra uma balada escondido. Uma hora dessa, um dia de chuva, 11 e pouco, 12 horas já. Meu, eu tô escutando barulho de música. E tá vindo de um daqueles nossos quartos que eles gostam de fazer uma baladinha de noite. Essa coisa só caber. Não é não, Igor. A gente tem que espionar, tenho certeza. Olha aí, eu vou levantar, sabe por quê? Não. Porque eu quero comer alguma coisa na geladeira. Vamos lá, vamos aproveitar e vamos só verificar se eles estão dormindo mesmo. Vamos lá, vem, vem. Vem, vamos lá, vamos conferir. Eu tenho certeza, escutei um barulho. Eu acho que alguém tá... Peraí, a luz tá acesa. A música acendeu a luz, a luz tá acesa. A gente dorme de luz acesa. Você que... Aconteceu o Teio. Teio ronca, viu? Olha isso. Parece um bode. Parece um pouco, isso sim. Olha isso. E a Amy nem... Nem só tem... Olha, a Amy parece a Branca de Neve. Olha ele aqui. Menina, a pele dela branca. Que princesa dormindo. O outro parece um pouco. E ela tá sonhando com alguma coisa boa. O sorrisinho dela ali de canto. É fazendo compras, eu acho. Eu acho que ela tá comprando a loja toda. Com certeza. Roupa projetou pra ver na casa dela. Olha só. Olha isso. Felicidade. Felicidade. Ela tá dizendo sim, sim, sim. Será que ela é sonâmbula? Ela tá dizendo sim. Eu acho que ela passa no cartão. Sim, sim. Vou comprar isso. O Igor, será que ela é sonâmbula? O que é isso que a gente tá percebendo? Tá faltando uma pessoa. O Sônico. Olha o outro. O outro é sonâmbulo. O Teio é sonâmbulo. Eu não sei se você não faz isso tudo. Eu não sei. Cuidado, Igor. Ele é chamegui demais. Olha só isso. Meu Deus. E cutucar o outro. Olha só. Ô, Igor, mas o que interessa não é o Sônico. O Sônico sumiu pra onde ele foi. Igor. Sísio. Igor do céu. O que você tá indo pra cá, Igor? Igor. Filho, ele é sonâmbulo. Eu vou ter que ficar com a mão desse sonâmbulo agora. Não vai pra dar sonâmbulo, não. Não faz isso. Filho do céu, olha isso. Quando é que ele tava indo, fechei o porto aí. Ai, meu Deus. Eu chocou o boneco na minha cara. Será que ele é igual ao Charles? Quando você levanta a mão, levanta. Quando levanta o pé, levanta. Deixa eu ver o vídeo aí. Olha isso. Filho do céu. Será que ele fala enquanto dorme? Não sei. Vamos ver o que ele vai falar. O homem falou o quê? O Igor é feio. Eu entendo que você é algum coisa. O Igor é calvo. O Igor é calvo. O quê? Que isso é isso? Que pesadelo ele tá tendo? Não real. Sai, Igor. Você é calvo. O quê? Sai, você é calvo. Ele tá no carradão com você. Será que ele tá com o pesadelo e você atacando ele? Meu Deus do céu. Olha, vamos pro prédio. Meu Deus. Olha isso. Que pesadelo é isso? Gente do céu. Eu vou acordar, Evie? Tails. Tails. Tails, acorda. Tails. Acorda, acorda. Ele tá dormindo. Tails, acorda, Tails. Ele tá dormindo. A gente tem que pedir a ajuda dele pra achar o Sonic. Tails, acorda. O cabelo dele consegue acordar visual. Tá parecendo mais um zumbi. Olha, deixa aí. Vamos procurar o Sonic. Tá tendo um barulho de festa. Ele se acordou. Acordou. Não é sonâmbula também. Acho que é sonâmbula, será? Não. Olha isso. Ela se acordou. Vamos falar pra ela então, Evie. Tails, acorda, todo mundo. Preciso contar um negócio pra vocês. O Sonic desapareceu. Sim, cara. Eu acho que foi esse menino. Desapareceu. Que buce esse menino. Vai, aquele que tá bom. O Sonic. Gente, ele tá sonâmbula. Acorda ele. Rápido. Vai logo, Tails. Vai, acorda o Tails. Acordou. E aí? Olha o cabelo todo bagunçado ali. Gente, do céu. Olha o seguinte. O Sonic desapareceu, gente. Eu não sei. Ele tem que procurar ele. Vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. Ele tá com você. Vamos. Rápido. Vem, vem. Gente do céu. Vamos. Olha onde ele tá piscando. Uma bombada. Ele tem que ir de surpresa, Tails. A Rússia tá fazendo aqui. O Sonic. Mas que balada mais louca é essa? O Shadow. Deixa eu ver. Mas o que? Olha isso. Tem noção é essa, Cisio. O que é que o Sonic tá? Meu Deus. Os três tão dançando. Eu não acredito. A gente tem que acabar com essa festa. A gente tem que acabar com essa festa. Mas peraí. A gente tá com a cara mais um pouquinho. Deixa eu ver isso. Olha isso. Olha o passinho do Sonic. Que olho é isso? Olha isso. Cisio passa. Olha a boca. Olha o Shadow. Olha o Shadow. Olha o Shadow. Os unsão inteiro que você dança. Olha o Shadow. Parece uma galinha. Você vai quebrando. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Um lagartixa não é mais. Ah, não. Vamos acabar com essa festa agora. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Acaba. Ei. Eu não acredito que vocês estavam fazendo uma balada aqui no quarto. Eu não acredito que tu estragaste a nossa festa. Meu Deus do céu. Isso é hora de fazer uma balada? E Sonic? Você tá com os vilões, Sonic. Eu acredito na festa. Meu Deus. A gente esqueceu até que eles são vilões. Eu até curtir a festa. Quando é festa, você esquece de tudo, né? Ah, é só criar a festa. Eu queria o pessoal da Copa do Mundo. Todo mundo quer brigar depois na Copa do Festa do Amigo. Meu Deus. Vem pra cá, vai. Vem, Sonic. Deixa eles aí. Meu Deus. Coitado. Eu não posso ficar ali pra uma festa. Ai, meu Deus do céu. E o Gichel, eu também não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vou até suspeitar, Vi. Cadê a nossa placa? Tá por aqui, né? Vocês vão ver se eles roubaram nada. É, porque essa Rouge gosta de ficar roubar nossas coisas. Ah, querezinha. Por amor de Deus. Ai, vem pra cá. Roubar os pobres. Ah, ah. Chocando de pobres. Olha, eu vou sair daqui. Deixa eles aí dançando, então. Curtindo a balada aí. Sai, sai, sai. Ai, estão lá sozinhos agora dançando. Peraí, eu queria entrar na festa. Não, então você vai pra casa. Você tá castigo. E ele não quis fazer o desafio. Três dias sem celular. E ele disse que não quis fazer o desafio. Você tava cansado. Vai ficar três dias sem celular. Então, galera, é isso aí. Deixa o like. Meta de mil likes. Inscreve no canal. Fá bacana. Até o próximo vídeo. Falou! Falou! E aí E aí E aí